. Luciana Gimenez não apresenta o próprio programa e se justifica nas redes sociais. . Luciana vai parar em hospital. . . Nesta segunda-feira a Luciana Gimenez até que tentou, mas não conseguiu apresentar o Super Pop, programa em que ela está à frente há mais de 15 anos. Em rede social, ela se explicou. . 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 A direção do canal paulista estuda a volta do programa Mega Senha, apresentado por Marcelo de Carvalho. O jornalista Fernando Oliveira informa que o regresso está sendo estudado com carinho pela alta cúpula. Nada foi dito se com a voto programa o céu é o limite deixaria a grade de programação. Marcelo também apresentou atração, que premiava artistas e anônimos em um jogo de adivinhação. O Mega 100 era uma das maiores audiências do canal. Séries nacionais na rede. A rede. Nunca fui de investir em dramaturgia. Sempre preferiam exibir séries e novelas de outros países, para não precisar produzir e nem gastar com nada. O exemplo disso foi a exibição das novelas internacionais Betty, A Fê e Pedro, O Escamoso. De acordo com informações do jornalista Flávio Rico, a emissora planeja a produção de séries a partir do ano que vem com exibição só em 2019. A ideia é apostar em dramaturgia e diversificar a produção de conteúdo do canal paulista. Mais aos 14 anos, Shean Paulo Campos publica sua biografia. Uma das últimas vezes que a rede. Investiu no segmento foi com a realização da série Donas de Casas Desesperadas, que contou com um grande orçamento e com um elenco de estrelas, como Sonia Braga e Lucélia Santos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho